Meu Senhor, meu Rei, meu Pai Meu Senhor, meu Rei, meu Pai Eu quero viver sem tua presença Eu sofri como eu sofri Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Meu Senhor, meu Senhor, meu Rei, meu Pai Quanto tempo eu amei Quanto tempo eu fiquei Em sua luz Me faz viver Brilha sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor Canta aí, canta aí, putzão Me faz viver Brilha sua luz Me faz, me faz permanecer Eu que vocês espaços Eu que vocês Vamos lá Fritos Meu Senhor, meu Rei, meu Pai Eu quero viver sem tua presença Eu sofri como eu sofri, meu Deus, por favor, não sei andar sozinho Mas faz tempo eu andei, vale o que é que eu fiquei sem sua luz Eu lembro, 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 lembro Eu sei, eu perdi, meu pai, eu perdi, meu Deus, e venci na presença Eu sofri como eu sofri, meu Deus, por favor, não sei andar sozinho Há quanto tempo eu andei, há quanto tempo eu fiquei sem sua luz Sai do chão, vai, sai, 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 vai viver Brilha sua luz E faz, e faz, e faz, e faz, e faz, e faz, e faz Joga essa mão, pra cima, embaixo da palma, lá no céu, vai ficar bonito E faz, e faz, e faz E faz, 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 e Se inscreva no canal e ative o sininho.